E aí, meu, como foi? Vou dar por dois pontos. Dois míseros pontos. Felipe! Vem almoçar! Vem almoçar, filho. Tá pronto? Já tô indo, mãe. Já tô indo. Tá tudo bem, Felipe. Que bagunça, hein, Felipe? Essa roupa aqui eu posso pegar pra lavar? Não! Não, não. Deixa que eu arrumo tudo depois. Como? Como é que eu tô com uma fome? Mas, Alpa, eu tô pensando. Podia me emprestar dinheiro pra trocar de carro, né? Aquele tá podre. Se alguém encostar, pode pegar tétano. Vocês não vieram arrumar esse ar-condicionado ainda? Se dezembro tá assim, em janeiro precisar de uma piscina de gelo. Quer suco, Lipe? Hã? Suco? Não, mãe. Obrigada. Então toca pra mim. Então me empresta o teu carro, pai. Eu quero dar uma banda com a Aline, quero ir na Cidade Baixa. Pai, eu preciso te falar uma coisa. Peraí, Lipe. Nando, não vai dar. Aluguei uma casa em Torres. E tá tudo certo pra gente ir sábado pra lá. Sério? Tu de férias na faculdade. Tu irmão de férias no colégio. E a chance de voltar pra minha vida de surf. Lembra, filho, que nem quando vocês eram pequenininhos, que tu não tirava aquela tua sanguinha do Bob Esponja? Tá aí, eu posso levar a Aline, pelo menos? Não vai dar. É programa de família, só vai a gente. O que tu queria falar, Lipe? É que... É que não... Fala, Pia! É que sabe o vaso da mãe que quebrou? Pois é, fui eu. Vaso quebrado? Não vi vaso nenhum. Olha esse guri. Não consegue, briga, a consciência é suja, Pia. Ó, o skate. Tá aí, meu, o que que tu vai fazer? Vou contar, né? Só que não agora. Eu vou deixar passar o fim de semana, a praia. Aí depois disso eu conto. Aham. Que nem aquele final de semana que tu ia contar pro teu pai sobre a recuperação. Só que, meu, tu não contou. Mas lá nem precisava. Eu ia passar e o pai nem ia ficar sabendo. Mas daí caiu aqueles bagulhos estranhos na prova de biologia, estrutura celular. Se o meu celular der problema, eu vou lá e compro outro. Ô, meu, é... Tipo, já que tu vai estar de castigo, não vai poder ir na festa da Débora, pode ficar com ela. Pô, Felipe, tu não arruma as coisas, cara. Bota em cima da minha cama, tua mochila. Da próxima vez eu jogo isso pela janela. Tá, cara. Desculpa. Pode ficar tranquilo, amor. Eu vou dar uma geral aqui no quarto, eu vou arrumar tudo, viu? Sem problema. Como assim? Então vai retrucar? Não vai mandar eu calar a boca? Não. Por que eu faria isso? Tu tá certo? Deixa que eu arrumo tudo. Opa, o que é isso? Isso? Isso não é nada. É meu. Pode me dar, viu? Isso aqui é um boletim, cara. É, é... Mas é do trimestre passado. O pai até já viu a coisa velha. Bom, se é do trimestre passado, eu posso abrir e ver, né? Não! Quer dizer... Não. Calma. Me dá o boletim, que é coisa velha. Do trimestre passado. O pai já viu. É só me dar. Eu acho que eu vou deixar com o pai. Talvez ele queira emoldurar, botar num quadro, meu filho exemplar que nunca rodou de ano. Mas o pai já viu. Pra quem mostrar de novo se ele já viu? É uma perda de tempo, né? Ele já viu. É, é uma perda de tempo, né? E tu ir pra praia e ferrar minha vida com a Lini também é uma perda de tempo. Ah, cara. Mas tu sabe que se fosse por mim, eu ficava aqui muito alegre. Eu gosto daqui. O pai quer que eu vá mesmo. O pai quer que eu vá. Mas por mim eu ficava aqui. Não sei. Se o problema, então a solução é simples, né? A gente abre isso e mostra pro pai que tu rodou. Que porcaria é essa? É jiu-jitsu, pai. Jiu-jitsu? É. O Nando, ele tava me ensinando o enforcamento. De média baixa. Pô, Nando, olha o teu tamanho pro teu irmão. É aqui, ó. Ele é muito magrinho. Se pegar pelo braço ele foge. Valeu. Tu tá ferrado, cara. Me larga, me larga. Meu irmão viu o boletim. Taidei, o que que tu vai fazer? Tudo que ele mandar, né? Tô na mão dele. Se ele mandar tu limpar as cueca dele. Vou ter que limpar. E se ele mandar tu beijado da gorda. Vou ter que beijar também. E se ele mandar tu botar a camisa do Grêmio e fala que é da Geral. Cara, se eu não for mesmo ir na festa da Débora, tu vai ficar com ela? Claro, né? Ah, meu irmão, vou ter que ir, cara. Alô. Tá, o que que tu quer? Tchau, calma, guri. Tu tá muito nervosinho pra quem rodou de ano, hein? O que que tu precisa, então? Cara, eu queria trocar o canal, mas o controle tá muito longe. Cara, eu preciso cortar as unhas. Só que, tipo, dor nas costas. Tá muito quente, cara. Esse ar-condicionado quebrado. Sabe que me deu uma vontade de tomar um suco de abacaxi? Só que não tem abacaxi, cara. É, mas eu acho que no mercado tem, né? Ah, tá. Tu me dá o dinheiro. Ah, para que tu vai te apertar pro teu irmão, cara. Tu tá te aconpertando, velho. O que que tu quer, cara? Cara, o suco, eu acho que eu prefiro de morango. Qual foi, velho? Quem é que falou que era pra tu vir com o skate no pé? Até parece que tu não quer ir pra praia, né? Tudo do seu agrado, senhor? Falando assim até que tá bom. Ah, ô, Felipe. A Lini vai dormir lá em casa hoje. Dá uma arrumadinha naquele quarto, tá? Aproveita e arruma a sala que tu vai dormir lá hoje. Eu te odeio. Não importa. A Lini me ama. Olha só, cara. Você tá um saco. Não pode fazer nada que esse teu telefone já toca. Por que tu não te livra dele? Tem que me livrar do Nando. Se eu me livrar do telefone é capaz dele mandar um pombo-correio ou um sinal de fumaça. Meu, e já que tu foi expulso do teu quarto, não quer jogar um play lá em casa hoje? O que é isso? Departamento Estadual de Trânsito. Comunicamos à vossa senhoria que devido à perda de pontos pelas infrações supracitadas, sua carteira nacional de habilitação está suspensa por um prazo não inferior a 18 meses. O Nando. Ele perdeu a carteira há dois meses e não mostrou pra ninguém. O Nando. Quer conhecer mais, ver mais novidades? Vem pra Multiprático, aqui no Lindolha Shopping. Tá de folga, é, guri? Já arrumou meu quarto? Correção. Meu quarto. E eu acho que quem vai dormir na sala aqui por um tempo vai ser tu. Tu tá louco, guri? E tu esqueceu que eu tô com aquele teu boletim mais vergonhoso que a tua cara quando acorda? Mas eu acho que eu tenho uma coisa melhor do que isso. Avançar sinal vermelho, retorno proibido, estacionamento em lugar proibido, falta de sinalização em conversão, dirigir sem o cinto de segurança. Ai, ai. Quem é que pede o carro pro pai sem ao menos ter carteira? Tu não vale um peido, guri. Me devolve isso aí antes que eu quebre tua coluna em três. Me dá essa carta. Me dá essa carta. Para, 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 para. Vamos fazer uma troca. Tu me dá o boletim e eu te dou a cara do departamento de trânsito. Pode ser? A gente só conta depois da praia, tá? Contar o quê? Contar o quê? Janeiro inteiro em Porto Alegre. Ninguém merece. Nossos pais mereciam. Poxa, é muita sacanagem ir pra Torres e deixar os filhos aqui, empurnados. É, mas lá nem deve estar tão bom. Deve também, porque aqui. É, eu acho que um pouquinho, né? Mas olha pro lado bom. A gente tá com televisão e ventiladora. Não, não. Não, não é possível, cara. Ah, que guri, hein? Pega aquela revista e começa a me abanar agora. O quê? Aquela revista e começa a me abanar, cara. Ah, garoto, só pode ser retardado. Velho, foi tu que abriu essa boca. Mas não é minha culpa, se a luz parar de funcionar. É culpa da tua voz. Ah, sim. Seu cap... Pega aquela revista. Pega aqui minha bola na sua boca. Pega aquela revista. Pega aquela revista.